Você recentemente revelou com exclusividade que você ficou com quem? Com o Neymar. Na verdade eu já peguei todos os amigos do Neymar e o Neymar também. Então foi assim que eu saí da fazenda. Em 2013? É. Mas em 2013 ele não namorava a Bruna Marquezinha? Mas ele não estava com ela, ele tinha terminado com ela, porque eles estavam nessa ida e volta, e de volta ele não estava junto com a Bruna. Como aconteceu esse encontro com o Neymar? Olha, ele foi lá no meu apartamento. Mas como é que você conheceu ele? Como é que começou esse trailer? Eu fiquei com os amigos dele, ele tem vários amigos, aí eu peguei os amigos dele, e aí de certo eles falaram, olha, ela é boa, modéstia à parte. É o povo da diretoria ou são os amigos anônimos? Os amigos deles, os amigos que andam próximo a ele. E aí um comenta com o outro, né, quem divide multiplica, então ele provavelmente deve ter conversado entre eles, ele entrou em contato comigo através da rede social. do direct e do Instagram. E na época foi muito legal, ele é um cara muito legal. No vídeo, inclusive, você fala isso. Eu já peguei o Neymar, e o negócio foi bom. Você tem medo do atleta ficar chateado com você? Não, a gente não tem amizade, a gente não tem intimidade, então, e foi verdade, ele sabe, os amigos dele sabem. Você tem amizade. E aí? Obrigado.